Vovô dizia que o termo gastrônomo continha o termo astrônomo. Assim, minhas aulas de astronomia envolviam o uso de temperos. Eu vou falar, você vai comer e pensar. Está bem assim, Vannis? Então, vamos lá. Pimenta. Ela é quente e queima. O sol. Isso. O sol. Me diga, o que o sol vê? O sol vê tudo. Exatamente. E é por isso que a pimenta vai bem em todas as comidas. A seguir, temos mercúrio, que também é quente. E depois, afrodite. Canela. Afrodite era a mais bela de todas as mulheres. Por isso é que a canela é doce e amarga, como todas elas. Depois, temos a terra. O que nós temos na terra? Temos a dona vida. A vida na terra. Mas não confunda a vida com a dona vida, mãe de Tassola, que morreu no ano passado. O que nos mantém vivos? A comida. O que torna a comida mais gostosa? O sal. O sal. Nossas vidas também precisam de sal. Tanto a comida, como a vida, requerem sal para se tornarem mais gostosas. Amém. 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 Amém.